E aí galera, beleza? Estamos aqui com o primeiro vídeo de This Land is My Land, que é um jogo que se passa naquela época dos nativos americanos ali, daquela guerra né, dos americanos contra os nativos e a gente, nós né, no jogo somos um nativo americano e a gente tem que tomar conta de toda a terra. Esse daqui é um save meu, tá, que eu tô jogando por 14 horas, eu tô gostando muito desse jogo, onde eu tenho que recuperar toda a minha área, reconquistar de volta as minhas terras, enquanto os americanos tentam conquistar as terras. Então é uma guerra entre as duas tribos aqui né, duas tribos não, porque é a tribo indígena e os, como é que eu posso dizer cara, os soldados americanos, não é soldado porque né, enfim cara, mas vocês entenderam, a gente tem que reconquistar as nossas terras e eu vou começar aqui um novo save. Eu não sei muito bem como é que vai rodar, eu vou jogar o modo clássico cara, deixa eu ver a forma como deve ser tocada, eu vou jogar o modo clássico, porque o modo imersivo e personalizado é muito hardcore cara, é tipo assim, é pra quem tá muito, tem muita coisa do jogo. Até inclusive, deixa eu mostrar pra vocês, tem o lance do modo offline e modo online, que dá pra você trocar itens, tem um mercado aqui dentro do jogo com outros jogadores, pra você comprar algumas coisas que eu vou explicar pra vocês ao decorrer dos vídeos tá. A gente tá no modo offline aqui, então eu vou iniciar uma nova resistência no modo clássico, tutorial e dicas eu vou deixar né, que eu acho importante pros primeiros vídeos aí, pra quem tiver interessado no jogo. Eu recomendo pra quando tiver em promoção, beleza? Eu sempre recomendo em promoção que né cara, a gente gosta de dar uma economizada. E esse jogo aqui, sobre otimização, ele é razoável cara, ele não é, nossa que jogo otimizado né, eu nem sei como é que ele vai rodar com a minha webcam usando o NVIDIA Broadcast, mas vamos ver como é que vai rolar né. Beleza, estamos aqui, entrei aqui enquanto procurava uma oportunidade de me juntar a um grande guerreiro chamado, insiro o nome do guerreiro, Thiago HG né mano, obviamente. E aqui vamos ver ó, a nossa, vamos ver cara, eu não sei nem como descrever isso daqui tá, mas nós temos a lontra e cada um deles dá um benefício A mais pra gente ó, mais 336 de experiência né, que é, na verdade não sei se é ponto de experiência, 17 de resistência, 35 de saúde, mais 7 de peso, aí tem a lontra, tem o cervo, menos 2 guerreiros, peso extra, ih cara, tem um pica-pau, detecção de inimigo ativo, olha tem umas coisinhas aqui da hora hein mano. Eu acho que eu fui no lobo cara, agora tem bastante coisa aqui, tem a coruja, vou passar só para vocês darem uma olhada, eu acho que eu fui no lobo ó, mais um guerreiro, mais 7 de peso, mais 33 de saúde, 7 de peso, eu acho que essa águia aqui tá bom hein. É, eu acho que eu gostei da águia cara, eu acho que eu vou de águia. Seu acampamento é localizado num lugar normal cara, vamos tranquilo né mano, também não vamos tentar ferrar com tudo no começo. Então a gente é um prisioneiro e tão vindo, a gente é um prisioneiro? Eu não sei se a gente é um prisioneiro ou eu, meu personagem que tá resgatando a galera aí, pra formar o primeiro acampamento nosso né. A resistência de Thiago HG começa, vamos lá, vamos reconquistar nossas terras. Beleza, entramos no jogo aqui ó, nossa fuga foi bem apressada, tive que sair sem arma, ainda bem que encontrei um pouco de madeira ao longo da estrada. Agora tenho tudo que preciso para criar um arco e flecha. Quanto tempo se passou desde que estive trabalhando sozinho? Vamos ver, tá rodando a 10 FPS a menos por causa da maior webcam. Cara, eu vou manter assim mesmo. Vamos ver... Tem a fogueira tá, na fogueira dá pra gente salvar ou descansar. Aqui tem o nosso loot né, que dá pra gente colocar, tá com o peso de 10, não sei porque que tá com o peso de 10. E vamos ver, craft, vamos ver o geral gente. Vamos lá, se a gente aperta aqui ó, é o nosso acampamento tá. Então no nosso acampamento a gente tem dois guerreiros, se eu não me engano. E temos alguns cavalos tá, isso daí conta. Se eu apertar o M no mapa, por enquanto não acontece nada, na verdade não acontece nada, porque na verdade é o tab, cara. Então a gente tá aqui ó, nosso acampamento se chama... Não vou nem tentar pronunciar mano. A gente tem aqui ó, três guerreiros de 8 que dá. E aqui ó, a gente já tem um inimigo aqui perto. Aqui são outputs né, postos avançados que dá pra gente salvar o jogo e viajar entre eles, beleza? Então aqui é a nossa missão né, nossa questzinha. E a gente tem que craftar um arco e flecha. Nós temos a nossa saúde, a nossa estamina e o nosso peso. Isso daqui cara, é como se fosse a moeda do jogo tá. Essa moeda do jogo você troca por habilidades pra você upar. Temos várias habilidades de guerreiro, batedor, chefe e caçador que vai ajudar a gente bastante na nossa evolução do game. Temos os objetivos aqui ó. Temos tudo aqui, encontrando a raiz de todo mal, inventando poder, liberte, mate o noi. E craftar aqui é o que tá habilitado. Temos as war paints. War paints são pinturas né. E cada pintura cara, dá um benefício especial pra gente. Uns dá mais carga, outros dá mais precisão ó. Esse daqui dá mais precisão com o rifle. Esse daqui dá mais dano de corpo a corpo, visibilidade do mapa. Então você tem que sentar cara, e ver exatamente o que você vai usar. Esse daqui é pra intimidação ó. Pra você intimidar os caras. Porque o que que acontece gente? Quando a gente ataca os americanos aqui. A gente interroga eles pra pegar informações. Essas informações são úteis. Pra gente não deixar os caras evoluírem. E pra gente reconquistar as nossas terras aqui de forma, da melhor forma possível tá. Então eu, de começo aqui, eu já vou meter ele cara. Esse daqui não dá coisa nenhuma né. Então de começo eu já recomendo você vir aqui. E deixa eu ver uma coisa. Se tem precisão de arco. Já que a gente vai usar arco no começo e eu quero focar com o arco. Vamos meter ele ó. Esse daqui ó. Blue raccoon, blue raccoon, blue raccoon. E é isso daí. Lembra gente, que é assim ó. O primeiro ali de corpo, é só se você colocar o corpo tá. Se você colocar corpo, cabeça, completo. Vai outro, vai outro e vai outro. Então beleza. Estamos aqui. Temos os artesanatos né. Que são coisas que dá pra gente craftar. Porém a gente precisa dos itens pra craftar. Beleza. Vamos colocar aqui o arco. Que a gente já tem os itens né. Por padrão a gente já pega. E vamos craftar também flechas. Essa pequena quantidade de flechas não será suficiente para uma resistência adequada. Eu preciso de mais. Eu preciso procurar por madeira. Então aqui ele ensina a gente a se mover. W, S, A, D né. O espaço a gente rola ó. Pra dar umas esquivas. O shift a gente corre. O C agacha. Dá pra gente dar uma esgueirada com C ó. Se o inimigo tiver vendo a gente ó. A gente abaixa mais com C aqui. O Q ele alterna a câmera. E o V é a perspectiva de primeira pra terceira pessoa. Beleza. Então deixa eu fechar o tutorial aqui. E a gente precisa pegar madeira. Então o que que eu vou fazer cara. Eu vou vir aqui em... Deixa eu ver... Objetivo... Cadê velho? Aqui ó. Minha tribo. É só clicar no ícone da tribo aqui do lado, tá. E a gente vai fazer um pedido pra galera. Galera, eu vou adicionar um pedido pra vocês, tá bom. A gente precisa fazer o The Enron, tá. Eu vou colocar 10. Mas esse pessoal é louco. Eles fazem uns 300, tá. Vou pedir 20. E vou confirmar. Então o que que acontece agora nesse exato momento. Eu pedi pros guerreiros saírem. Pra fazer flecha pra gente. Então eles vão sair aqui da posição. Pra começar a coletar itens. Para fazer flecha para nós, beleza. Então a gente tinha... Três guerreiros aqui. Vai ficar um, né. De pré-escolta. E dois aqui tão saindo. Beleza. Tá de noite. E a gente precisa agora... Deixa eu ver. A madeira pode ser coletada de árvores jovens. Aí ele tá me ensinando a pegar madeira. Já pedi pra galera pegar lá. É que eu tô um pouco adiantado no jogo. Mas pegamos aqui. Pegamos aqui. Deixa eu ver. Tem mais madeira aqui, ó. Beleza. Mais madeira. Eu preciso pegar cinco, né. Tem mais um pezinho aqui. Que dá pra gente pegar madeira. E mais aqui, ó. Beleza. Segure um para abrir o seletor de arma. Seletor de arma. A gente segura um, tá. Pra abrir esse seletor. Pegamos o arco. E aqui... Deixa eu fechar. Não é eficiente reunir todos esses recursos sozinho. Principalmente se eu quiser construir novos acampamentos e expandir meu território. Seria uma boa ideia enviar alguns guerreiros para reunir flechs. Então eu tinha que ver a galera para reunir flechs. Eu pedi para eles fazerem flecha para a gente. Mas não tem problema, cara. Então aqui, ó. Dá para escolher o tipo de flecha, tá. A gente tem outro tipo de arco. Com outro tipo de flecha. Como eu só tenho essa Uden Arrow aqui, né. A flecha de madeira. Eu vou escolher a flecha de madeira. E tá aqui, cara. Para a gente já começar a utilizar a nossa flecha de madeira. Para a gente ter a nossa primeira arma. Então deixa eu apertar a tab aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui de novo no meu acampamento. E vou adicionar o pedido para o pessoal pegar o flechs que estão pedindo ali, né. Eu vou pedir para pegar 10, cara. E confirmei. Provavelmente um vai estar pegando madeira. E o outro vai pegar flechs daqui a pouco, tá. Ou eles vão terminar essa para depois ir para essa, beleza. Mas é isso. Eu vou descansar para a gente ir para o dia. E cadê a fogueira ali? Deixa eu dar um save aqui. Agora vamos descansar. Beleza, gente. Tá de dia de novo. E a gente pediu para enviar para coletar o flechs. Só que o objetivo ali não mudou, cara. Então o que eu vou fazer? Como eu adiantei os passos. Eu vou clicar aqui de novo. E vou te cancelar esse pedido aqui. Do arco e flecha. E vou tirar esses guerreiros aqui, ó. E pedir para eles voltarem para cá. Vou até cancelar esse pedido. Eu vou esperar eles voltarem. E vou mandar eles saírem para a gente dar continuidade no tutorial, tá. Que é o que vocês ou quem está começando no jogo faria. Agora sim eu vou adicionar o pedido, ó. De flex. Vou pedir para pegar 10 aqui mesmo. Igual eu tinha feito da outra vez. Então. Enquanto meus guerreiros estão reunindo o recurso mais importante. Pelo menos por agora. Posso gastar tempo preparando a fabricação e reunindo ordens. Coisas nas quais meus guerreiros podem trabalhar mais tarde. Existem muitas coisas mais importantes a fazer. Mas sem recursos não podemos continuar nossa resistência. Perdi meu cavalo há muito tempo. Parece que preciso encontrar um novo parceiro. Qualquer um desses cavalos domesticados pode ser meu. Qual devo escolher? É cara, eu posso escolher meu cavalo aqui, hein, mano. Cadê? Quem que vai ser meu cavalo? Vai ser você. Dá para a gente customizar. Dá uma customizada no cavalo, tá. Faço uma ligação. Vamos fazer uma ligação com o cavalo aqui. E agora sim a gente vai escolher. O meu cavalo vai ser branco. De cabelo branco. Com essa sela. E eu vou pintar ele com branco. O nome do cavalo vai ser Pegasus, cara. Porque é o meteoro de Pegasus. E vamos confirmar aqui. Segure E para abrir o seletor de habilidades. Existem vários tipos diferentes de habilidades. Alguns são chamados com o G e tal. Isso daqui eu vou falar para vocês. Chefe, os bastardos que me prenderam se separaram e queimaram o meu antigo acampamento. Ó, tem um nativo aqui falando com a gente. Fica apenas uma curta distância daqui. Meu saque no acampamento estava bem escondido. Duvido que tenha um encontrado. Você deve ir e procurar. Eu coletei um... Que? Eu coletei muitos itens úteis. Parece interessante. Eu irei lá. Então, beleza. Alguém falou para a gente ir em um acampamento aqui. Para a gente poder fazer as coisas. Beleza? O Pegasus está aqui. E vamos ver qual que é a nossa missão, cara. Encontre acampamento antigo. E leve os itens que foram... Que sobraram, né? Então, vamos ver aonde que esse... Ó, acampamento é aqui. Eu vou marcar. Por mais que já fique marcado ali no mapa, ó. Ali em cima. Quando eu marco com o botão direito aqui, ó. Botão direito para marcar. Ele me dá a distância exata do... Do negócio. E... Ué, e dá 100 também? E 100 também dá, mano. Eu achei que não dava. Olha. Olha só, cara. O servo. Para a gente fazer upgrade, gente. A gente vai precisar de pele de servo. Tem um monte de coisa, tá? Tem bastante coisa. É bem rico em detalhes esse jogo. Então, vamos tentar chegar ali. E esse jogo, para quem tem curiosidade dessas coisas, ele foi desenvolvido na Unity, tá? O motor da Unity, não da Unreal. Que é o mais de costume, né? Ó, chegamos aqui. Ah, mano. Droga. Este massacre é obra da gangue de Thomas Health. É o estilo doentio deles. Preciso interrogar Thomas Health e saber quem é o bastardo que o enviou. Eu vi pela última vez em Wainforst. Preciso ir até lá saber o nome do bastardo. Então, beleza. A gente tem uma nova missão. Você só pode salvar o jogo quando estiver em um local seguro. Locais seguros incluem acampamentos amigáveis, fogueiras em pós avançados ou qualquer local suficientemente distante de um inimigo, humano ou animal. Sério do jogo sem executar um salvamento bem sucedido pode resultar na perda de qualquer progresso. Isso daqui a gente já sabe, né? Nossa cara, olha que absurdo que fizeram com o nosso amigo guerreiro aqui. Amarraram ele. Ah, mano. Os caras é foda, velho. Vamos ver o que ele tem de saque aqui pra gente, tá? Ó, isso daqui é um sound bait, né? Eu vou levar. Nem tudo eu vou levar, tá? Deixa eu ver... Na verdade, mano. Na verdade, acho que eu vou levar todos os itens são tudo bons, cara. Segure dois para abrir o seletor de itens, ó. Então, o dois, a gente coloca... A gente seleciona os itens, né? Tanto pra gente relar, ele até coloca aqui, ó. Curativos, armadilhas e baits, né? Que são... São iscas, né, cara? Como se diz. Beleza, então vamos ver aqui no 1, a gente tem um novo arco, ó. A gente tem flechas, tem flechas normais e flechas médias. Também tem flechas pesadas. Eu já vou mudar pra esse daqui e a gente já vê uma diferença aqui, ó. Ah... Com outro arco, né? Na hora de mirar. Então, a gente precisa ir interrogar esse Thomas Health em Wayne, Forte... Aqui, ó, mano. Nesse local aqui. Beleza, cara. Vamos lá tentar achar esse cara aí e interrogar ele, mano. Falar, mano, irmão. O que que tá acontecendo aí, cara? Que negócio é esse aí de você ficar pegando meus brother aí e ficar enforcando? Não dá, cara. Não dá, mano. Então, vamos chegar lá. Ó, entrando na área de Wayne Forest, tá? Quando você tá a 200 metros, você já entra nessa área. E aqui, gente, tem uma coisa... Que é o G. A gente não tem ainda. Peraí, mano. Eu perdi essa parte do tutorial, velho? Como assim? Nossa, a gente não tem ainda, cara. E a parte mais importante que é a de habilidades, mano. A gente... Deixa eu ver. A gente tem 1.609. Deixa eu ver se dá pra gente comprar uma habilidade boa aqui, ó. De chefe. Que é o Spyglass. Esse Spyglass nada mais e nada menos do que é... Ó, segura o E. Ah, eu que errei o botão, gente. Então, aqui, ó. A gente queima o acampamento quando a gente, né, neutraliza todos os inimigos. Aqui a gente atira pedra pra poder, né, distrair os inimigos, atrair os inimigos com o uivado. Fumar erva, mano. É pra gente passar o tempo. Aí tem o descanso. Tem chamar o cavalo. E agora que eu desbloqueei, a gente tem o Spyglass. O Spyglass nada mais e nada menos do que é um binóculo aqui, ó. Pra gente... Só que a gente tem que chegar mais perto, cara. Pra gente marcar os inimigos, tá? Então, ó, ele tá falando que tem uma barra ali dos inimigos. Que essa barra aí não pode aumentar, senão os inimigos vão me ver. Interrogação. Isso daqui, gente, eu já sei, né? Pra interrogar, é F. Pra matar, é só clicar com o botão de ação do mouse. Então, vamos chegar bem devagar nesse acampamento. E vamos tentar usar esse Spyglass. Só que eu tô vendo que do jeito que tá aqui esse Spyglass, eu tenho que chegar muito perto deles. Eu tô vendo que tem dois ali. Tem um que saiu ali pra fora. Só que assim, todo acampamento, ele tem o chefe do acampamento. E esse chefe do acampamento... É o cara que a gente tem que pegar pra interrogar. Então, vamos tentar chegar bem perto aqui. E vamos tentar chamar a atenção desse cara, ó. Mira. Aperta o G. Agora ele vai vir, mano. Puta cara, o cara da direita não pode me ver, mano. Beleza, peguei com um F aqui. Então fala. E compartilhou a localização de um cara. Compartilhou a localização do William. Que é o líder que a gente tá atrás. E ele não tem mais nada a dizer. Então, irmão, vai pra vala. Eu vou pegar a sua arma. Eu não tenho arma nenhuma. Vou pegar seu dinheiro. Vou pegar o Z aqui. E vou jogar seu corpo pra cá, mano. Mais pra cá, mais escondido. Olha, compartilhou a localização de dois caras ali. Legal. Vamos ver se eu consigo atrair esse cara pra cá também. É que tem uns, galera. Que você tem que estar muito perto pra poder atrair. Senão, o cara... Olha, não vem, velho. De jeito nenhum. Pior que não é que flecha... Pra dar headshot, eu sou péssimo com arco flecha nesse jogo. E eu não quero alertar todo mundo. Olha, ele tá vindo, mano. Ele tá vindo. Ele vai cair na mente, cara. Eu não acredito, mano. Vem, velho. Vem, vem. Já era. Tá no mato, já era. Tem gás, não, mano. Não chama seus amigos, não. Tá, compartilhou o local da blueprint. Blueprint é pra gente poder fazer na área de artesanato. Craftar itens, tá? Aprender a craftar tipos de itens. Vamos pegar a muniçãozinha aqui. Aquela arma ali eu já tenho. Não preciso levar de novo. Então já fica a dica que não é pra você sair pegando tudo. Principalmente a arma que é muito pesada, tá? Ó, já matamos dois aqui. Vamos mudar de posição, né? Tem um ali atrás. Eu vou tentar, cara. Dar um jeito de pegar esse cara que tá mais aqui perto sem os outros verem. Agora, como é que eu vou fazer isso? Que é o grande lance. Acho que aqui dá, hein? Já vou falar pra vocês que tem um bug que eles vêm através... Ai, mano. Se você encostar aqui, eles vêm através, tá? Augustinho, meu senhor. Compartilhou onde o Eli Alck Craig, o amigo dele, tá? E já era, irmão. Pra você já deu por hoje, né? Pegar aqui... Vamos pegar aqui, isso daqui... Meu Deus. Será que alguém viu, cara, dessa vez? Tá vindo tão bem, mano. Ó, segurei o 1. Minha arma tá ali. Mas eu vou meio que de arco e flecha. Aqui dá pra gente saquear. Eu vou pegar só as munições, tá? Por enquanto. Não precisa pegar tudo. Senão você vai ficar pesado muito rápido. Vou tentar chamar a atenção do líder, cara. Que é esse cara que a gente tá procurando. É ele que a gente tem que interrogar. Já era, mano. Esse cara disse que... Quem é Thomas Health é. Tá. Então esse aqui não é... Esse aqui é o William. E ele disse que quem Thomas Health é. Beleza. O resto, gente... A gente já concluiu nossa missão aqui. Que é interrogar pra descobrir quem que é o Thomas Health. Eu vou pegar essa doze. Que essa doze que é boa, cara. E eu tô sobrecarregado. Então eu vou derrubar essa doze. Caraca, mano. 54, 55. Não tô mais sobrecarregado. Beleza. Ah, deixa... Nossa, velho. Tem um cara ali, mano. Agora que eu vi esse cara consertando a roda. Velho, eu tô fazendo uma chacina aqui. Eu tô fazendo uma chacina. Os caras não tão entendendo nada, mano. Vem, mano. Vem dar uma olhada, cara. Isso aí, velho. Ah! E aí, mano? O que você vai falar pra mim? Compartilhou onde seu tesouro tá. Só que eu não tenho pá. Eu preciso de uma pá. E ele não tem mais nada a dizer. Então já era, mano. Não tem mais nada pra dizer. Vai pra vala. Por que que é assim, galera? Não vou perdoar esses caras, não, mano. Esses caras tão tudo matando meus brothers, velho. Esse tá maluco. Tá. Aparentemente, temos mais três. Esse cara que tá vindo aqui, que já vai de ralo também. É, fui eu, cara. Compartilhou o tesouro dele. E não tem mais nada pra dizer. Então já era. Ah, eu poderia levar a sua pistola, mas eu tô lotado, mano. Eu não consigo mais. Tô cheio, 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 cheio. Tá, aparentemente tem mais esses dois. Esses dois, cara, não são importantes, tá? Eles não vão dar informações importantes. Por que que vocês estão indo? Olha só como que a flecha... Agora... A missão é esse cara? Eu não sabia que a missão era esse cara, mas eu não tinha matado o outro silenciosamente, velho. Vamos baixar aqui na moita, ó. Segurando o C. Puta, aqui é o Lameda, cara. Eu não sabia. Não, a missão não é esse cara. É esse cara a missão, puta. Esse é o Thomas, mano. Deixa eu ver um bagulho aqui. Thomas. Ah, é você. Putz, cara. Pensa, pensa, pensa. Atirar pedra. Olha pra lá, irmão. Que eu preciso dar a volta em ti. Não, 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 não. Aqui não tem ninguém. Cara, parece que tá com o Shilling na mão, mano. Tá com o Shilling? Tá com o Shilling? Nada, mano. Ele tá armado mesmo. Ele tá de arco e flecha. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Haha, na surpresa. Então conta, irmão. Tudo bem, tudo bem. Vou lhe dizer quem nos enviou para atacar o acampamento. Foi Cristobal Gordon, de forte, sei o que lá. É culpa dele. Estávamos apenas fazendo o nosso trabalho. Na verdade, se eles tivessem acabado de sair de casa próprio, não teríamos que matá-los. Honesto. Meu Deus, mano. O que fazer com o Cristobal Gordon? Deve matá-lo ou intimidá-lo? Decisões, decisões. Não, cara. A gente sempre vai tentar. A gente sempre vai tentar. Meu filho chegou. Sempre vai tentar intimidar e depois matar, né, mano? Obviamente. Beleza. Saqueamos ele. E, gente, desculpa os cortes aí, mais ou menos aí. Porque toda hora chega alguém aqui, cara. E eu tenho que parar o vídeo, tá? Eu vou chamar meu cavalo, mas eu acho que meu cavalo só vem quando ele... Ah, ele está a 100 metros de mim. Vem cá, pegos, que eu estou sobrecarregado. E dá para a gente colocar coisas no cavalo para dar uma aliviada aqui para a gente. Eu vou tentar, por enquanto, cara, usar o arc flash. Tentar prender a usar o arc flash, né? Porque até onde eu joguei, eu só usei arma mesmo, cara. Mas o arc flash, ele é bom que ele dá... Ah, ele dá uma cautela, né, mano? Então, eu vou colocar esse arco para lá. Deixa eu ver... Não é compatível com esse. Então, vamos jogar para lá. Não é compatível com esse. Vamos jogar para lá. Eu não tenho essas armas. Então, vamos jogar as munições também. E eu acho que... Ah, cara, isso aqui pesa, hein? Isso daqui pesa. Madeira pesa, ó, quatro. Pesa mais que o arco, velho. Essas madeirinhas aqui. Foram umas coisas que a gente poderia usar. Porta universal e abridor de portão. Explode em três segundos após colocação. Gunpowder charger. Cara, eu nunca usei isso daqui. Eu nunca usei isso daqui. Eu nunca usei isso daqui. Espigas envenenadas. Cobertos com folhas e galhos. Mata humanos e todos os tipos de animais. Irrigentes artesanais podem ser encontrados em desertos e planícies. Afeto humanos, cavalos, lobos, veados, coelhos, raposos e búfalos. Caraca, velho. E essas coisas aqui eu nunca usei, cara. Eu nunca, tipo... Obviamente, dependendo do nível de jogo, devo utilizar, né? Eu nunca usei. Vamos dar uma saqueada aqui, ó. Pegar... Ih, mano. Pele de... Stags é... É servo, cara. Servo a gente precisa. Pra dar upgrade na base. Dá mais Stags. Javali, mano. Eu não sei se a gente precisa. Se a gente precisar, a gente pega outro lugar. Corda, eu sei que a gente precisa, tá? Pra fazer acampamento, essas paradas. A gente precisa. E eu, novamente, tô sobrecarregado, cara. Então, chamo o cavalo pra cá. Vamos lá, cavalinho. Deixa eu ver... Dá pra colocar mais coisas em você, mano? Acho que eu vou colocar essas armadilhas aqui. Que eu não tô usando por agora. Se eu precisar, eu pego. Ó, a pele tava dando 12. Então, 12 é bastante coisa. Vou colocar aqui. Vamos colocar essa bala aqui também. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui não tem loot. Temos que loot? Ah, mano. É assim, cara. Pele de urso, eu não vi usar até agora. No começo, cara, eu pegava bastante coisa. Ó, o blueprint, ó. Essa daqui a gente aprende a fazer uma pistola. Vamos aprender, obviamente. Dá um blueprint ali. E... Corda, eu falei que a gente usa bastante, né? Flex, se eu não me engano, é pra fazer corda, tá? Que eles pedem pra pegar um tutorial. Então, já tô pegando umas cordas aqui já pra adiantar o nosso lado. Deixa eu ver aqui. Loot vazio. Aqui, eu não peguei as coisas. Vou pegar pele de cervo. Tem hora que eu pego moeda. Cara, eu vou falar pra você. Moeda nesse jogo. Eu até agora não usei. Não sei pra que serve. Então, eu tô pegando. Às vezes pego. Às vezes eu não pego. Tô meio nessas. Porque, assim, tem uns... Tem uns americanos aí. Que eles são neutros. Eles são piratas, tá ligado? Eles vendem pra gente. São mercenários. Mercenários são traders. Ah, eu esqueci o nome, mano. Mas aí dá pra gente trocar itens. Mas eu não vi nada que vale a pena. Então... Vazio. Um cervo morto. E, cara, é isso. Acampamento neutralizado, tá? A gente conseguiu abater o acampamento muito facilmente. Graças a Deus. E agora a gente vem aqui. Segura o E. Vai abrir as habilidades. Vamos queimar o acampamento. É só apertar o G. E a gente queima o acampamento. E é menos um acampamento desses americanos perto da gente. Então a gente vai ter que fazer muito disso pra recuperar as nossas terras. Eita preula. O que que tá acontecendo aqui, mano? Ih, velho. Eu vou olhar pra lá que isso aqui tá meio obsceno, mano. Vamos lá. Nosso próximo objetivo é encontrar e intimidar Cristobal Gordon de forte sei lá o que. Nossa, ele tá lá em cima, velho. Antes disso. Eu vou vir aqui no posto avançado. Pra gente dar uma salvada, né? Vamos lá no posto avançado primeiro. Dar um save no game. Passar pra dia. E depois a gente continua a nossa aventura. Aqui, ó. Ele tá explicando. Posto avançado. Você pode salvar o jogo. Cara, é assim, mano. No posto avançado você pode salvar o jogo. Você pode viajar de um posto avançado pra outro. Agora a gente tem que chegar aqui, ó. E acender a fogueira. E esse daqui é um posto avançado. Eu vou segurar. O animal perigoso tá perto? Mentira que por causa desse urso eu não consigo salvar, mano. O urso não tá nem aqui, gente. Cadê esse urso, mano? Eu não tô vendo nada, cara. O que que tá acontecendo, mano? Não tem urso aqui, não, velho. Deixa eu salvar esse jogo. O único animal perigoso aqui é o Pegasus, cara. Você já viu o Pegasus bravo, mano? Ele é treta. Aê, salvamos. Beleza, eu posso descansar. Esse daqui é um posto avançado. É que eu tô meio cheio das coisas, mas eu vou pra lá do mesmo jeito. Ó, isso daqui, cara. Quando tem esse símbolo, é porque é um forte que tem guerreiros indígenas presos, tá? Então, nada mais é do que uma prisão de indígena. Então, vamos lá, cara. Vamos lá libertar os caras. Eu vou de noite, porque esse jogo à noite é clara. E de noite nós temos a vantagem de que eles podem estar dormindo. Então, essa daí é uma dica valiosíssima. Nesse jogo, à noite... Puta, aquela merda, mano. Os ursos ali, velho. Eu não vou atacar urso agora. Meninha, pau. Ó, tamo entrando na... Ah, velho, esse urso, velho, vai dar treta. Se o urso vier, vai ser ruim pra gente, mano. E ele tá vindo. Vou colocar isso aqui pra lá. Não é compatível. Não é compatível com nenhuma arma que a gente tem. Tá, o urso não veio. Deixa eu ver se eu posso... Eu vou levar um desse. Eu vou tentar usar, tá? Eu vou tentar usar, cara. Uma coisa de cada vez. Vou tentar usar isso daqui. Eu não sei se... Opa! Já temos um cara aqui, ó. Meu Spy... Meu Spyglass não funciona ainda, né, mano? É, ele é só pra eu ver que tem inimigo, ó. Ele não marca o inimigo. Eu tenho que... Deixa eu ver. Habilidades. Ó, já tenho 3.100. Permite que você use o luneto para fazer reconhecimento. Beleza. É ótimo. É isso que eu queria, ó. Reconhecimento. Demora um pouquinho agora, ó. Beleza. Já reconheci que tem um inimigo ali, cara. Ótimo. Tô ouvindo o barulho de alguém batendo na madeira. Ó, tem mais um cara aqui. Tem mais um ali na esquerda. Tem dois, viu? Acho que tem um aqui e um ali. Vou tentar atrair esse cara pra cá. Vim mais atrás que dá muita, né? Nossa, mano. Tem mais um. Ele vai ter que entrar na moita pra eu poder pegar ele, cara. Beleza. Deu certo. Nossa. Tá, ele já falou onde tem mais um cara. Já vamos pegar ele aqui. Tirar ele daqui. Por que já amanheceu. O jogo amanhece muito rápido também. Essa palmer aqui. Ela é ótima, tá? Dá pra pegar muita munição dela. Eu... Nossa. É a minha arma favorita. É que as armas aqui no jogo tem uns tiers, tá? Então elas têm umas bem melhores. Outras piores. Eu peguei umas piorzinhas. Vamos ver... Tentar ir de boa. Tem mais um cara ali que eu não... Eu não reconheci ele ainda. Tentar pegar a negativa. Será que ele vem, mano? Vem nada. O cara tá comendo ali um rangão gostoso, cara. Acabou de amanhecer. Vai se vier God, hein? Será que ele vai vir, mano? Se ele for pra lá, eu vou tentar chamar ele pra cá. Tentar fazer em dois passos. É, não deu certo, não. Eita. Tá, não deu certo. Eu vou tentar pegar os caras pela rebarba, velho. Esses dois aqui tão muito juntos. Eu vou tentar pegar o outro cara que tá lá do outro lado. Nossa. Acharam o corpo do cara, mano. Que azar, meu, velho. Não, sem me ver. Sem me ver, eu só quis chamar... Puta que eu lá, merda, mano. Eu tenho que intimidar esse Cristobal, cara. Putz, mano. Aí vacilei. Devia ter tirado o corpo do cara de lá e eu não fiz, velho. Esse daqui não é o Cristobal. Então eu posso matar. Ele é o Thomas. Mas não vou matar o C assim, né, mano. Vou matar o C de arco e plástico. Não quero chamar atenção. Tanta atenção, pelo menos. Não! Ai, velho. Ficou vermelho. Quase que ele me vê. Pera. Puta que eu lá, merda, mano. Aqui a gente tá ficando mal sem cachorro, hein. Esse daqui é o Jacob. Será que ele me viu mesmo? Quem que é tu, velho? Tomas. Beleza. Tem que jogar mais pra esquerda, cara. Ele não vai retinho. Tomas já foi de ralo. Quem que é tu? Jacob, ok. Beleza. Jacob foi. Cara, a flecha é muito errada da mira, mano. Ah, esse cara é desconhecido. Tem que tentar... Ah, peguei na Roger. Não é o cara que eu quero. Então mata. Mata e sai. Ó, aparentemente... Ai, meu Deus. Tem mais um. Nossa. Eu achei que só faltava o cara, mano. Pyglass. Espera aí, mano. Deixa eu vir mais pra cá. Será que sei que é o Cristobal? Ah, aqui. Achamos. Esse daqui é o xerifão que não é preciso intimidar, velho. Então vambora. Não, 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 não. Não. Meu Deus, velho. O primeiro de muitos. Ai, eu matei, mano. Ai, velho. Não era pra ter matado, cara. Era pra ter intimidado, mano. Ai, filha da... Tá vendo? Eles vêm através desse negócio, mano. É absurdo. Agora tá indo certo. Mano, pra onde é que tá indo minhas flechas, velho? Caraca, mano. Eu não entendi nada pra onde que foi as flechas. Primeiro tá vindo mais pra esquerda. Aí agora, tipo... Não sei, cara. O que que aconteceu, mano? Ah, eu tô triste, cara. Fiz de tudo pra intimidar o cara. Vamos ver a carta. Comandante. O suprimento de madeira de... De algum lugar atingiu um nível criticamente baixo. Como você sabe, madeira é essencial para seus esforços de expansão. Vocês, seus homens, devem apoiar as reuniões e retijar de pé assim que chegarem ao destino. É, mano. Mas... Assim, velho. Queria dizer nada, não. Mas... Vocês já não vão chegar em lugar nenhum, né, mano? Ó, esse tier branco aqui já é um tier melhor de arco, tá? Vamos saquear aqui. Pegar só as munições. E, cara, por que que eu não tô pegando todo o resto? Porque eu até agora no jogo, né? Eu joguei 14 horas desse jogo. Eu não senti necessidade. Agora, uma coisa que é importante é o jornal. Ah... O som é... É... Cara, como que é próximo? Como que é? Construção... Vai logo a construção da highway do trilho de trem, né? Deve ser. Vai chegar... Logo a construção do trilho de trem, eu acho que é trilho de trem, né? Vai chegar a região. Esse anúncio partiu pessoalmente Andres. Ele falou umas paradas aqui. O jornal é importante ler. Pra gente saber as manchetes que tá tendo no jornal. Geralmente, no meu outro lá, o que eu leio é que eu tô ferrando os caras tudo, mano. Por enquanto, eu não consegui fazer um estrago grande ainda nesses caras. Mas... Mas a gente vai fazer, velho. A gente vai fazer juntos. Deixa eu ver. Pegar aqui munição. Munição importante pra quando não tiver mais jeito, né? Igual foi agora. Não tinha jeito de ir no arco e flecha. Vai na munição, cara. Então, é isso. Vamos dar aqui da loot vazio. Esse cara aqui eu não lutei ainda. Tô sobrecarregado. Mas mesmo assim, eu vou tentar levar 12. Cadê meu cavalo, mano? Deixa eu tentar chamar meu cavalo. Pra colocar uns itens. Vamos ver se eu consigo colocar uns itens nele. Pra eu conseguir levar essa 12. Cara, que a 12 eu gosto bastante, mano. Pra perto. Ah, vamos lá. Cavalo. Ah... O arco eu já vou guardar. Pera. Vou guardar? É caro. O arco tá lá embaixo agora, né? Cadê meu arco, mano? Não vou levar o arco. Não vou levar o arco. Ainda tenho flecha. Então, eu vou guardar a 12. E vou guardar essa arma de distância. Não tenho munição pra essa. Não tenho munição pra essa. Não tenho munição pra essa. Eu devia ter usado, cara. Eu esqueci de usar isso daqui. Tá? Eu não consigo mais carregar nada pra lá. Nossa, nem pólvora mais vai. Mas beleza. Pelo menos a gente ficou tranquilo aqui. Pra recuperar a vida, gente. Ah... A gente tem as coisas pra comer, tá? Recupera 25 de saúde. Recupera 35. 120. Esse daqui recupera 220, cara. Isso aqui é coração de urso. É bom pra caramba pra recuperar a vida. Eu vou comer, ó. E ele vai recuperando a vida ali. Que é uma beleza, cara. Pegar munição. Pra mim, munição é o que é importante. Pelo menos, por enquanto. Alguns crafts. Eu acho que eu devia pegar cola, tal. Mas sempre tem bastante, tá? Essa porta tá fechada. É porque eles esconderam meus índios. Meus brother. Vamos sair daí, galera. Aqui, mano. Olha só. Tudo mantido em cativeiro, cara. Vamos liberar você. Vamos liberar você. Vamos liberar você. E vamos liberar você. Vamos embora, mano. Vamos embora. E o legal, cara. Que eles vão fazer parte agora, ó. Agora a gente tá 8 de 8. Tá fechando, mano. Vamos vir aqui. Ele já, ó. Pedir pra pegar 10. Já pegaram 18. Eu vou cancelar esse pedido, tá? Nossa, tem até mais gente do que devia no nosso acampamento. Tem 11 de 8. Tem 11 de 8. Cara, que absurdo, mano. Vou pedir pra eles. O que a gente pede pra eles fazerem, cara? Acho que eu vou pedir pra eles fazerem corda por enquanto. Fazer umas 10 cordas. Eu acho que vale, hein. Olha o tanto de gente que foi pegar item pra fazer corda. É muita galera, cara. É muita gente. Tá. Agora o que sobrou aqui pra gente é queimar esse acampamento. Ahahahahahah. Menos um acampamento dos americanos preencher o nosso saco. Obrigada. Quando eu estava aqui, eu os ouvi conversando. Eles falaram sobre o fato de um certo grupo de pessoas recentemente roubou armas de um dos nossos armazéns. Entre essas armas estava um rifle muito valioso. Eu não sei de que tipo de rifle eles estão falando. Mas eles disseram que foi produzido em quantidades limitadas. Alguns deles sabem onde está o grupo que roubou o rifle. Achei que essa informação poderia ser útil. Eu vou encontrar esse rifle. É a nossa próxima missão. Porém, galera. Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Com essa chuvinha maravilhosa aqui, tá. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um jogo que eu não dava nada. E eu gostei pra caramba dele, tá. Por mais que ele tenha uns gráficos um pouco mais ultrapassados. Assim, do que a gente está vendo, né. Que é o DayZ. Que é até mesmo o Scan. Que é um gráfico muito bom também. E outros jogos, né. Lançamentos. Mas é um jogo que eu gosto pra caramba. Que eu estou gostando pra caramba. E por isso estou trazendo pra vocês. Então, não esqueçam. Que eu estou no Instagram. ThiagoHG90. E também no TikTok. ThiagoHG90, tá. Vamos ver se a gente consegue alimentar por lá. E vambora, cara. Vamos procurar um localzinho aqui. Bom pra gente salvar. Já tem um posto avançado aqui. Que eu não. Que eu não tinha ido. E eu vou lá. Vou salvar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.